Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 trazendo para você aquele vídeo diário de análise de mercado para que você possa fazer os seus trades e ganhar aquelas coisas para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora aproveita para se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do conteúdo, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais no crescimento do canal Rapaziada, não tivemos vídeo hoje no canal às 15 horas mais uma vez expliquei isso no vídeo anterior, vou explicar novamente tem muitas pessoas que me perguntaram a respeito do vídeo das 15 horas e o que acontece? A EA não está mandando DME às 15 horas hoje aconteceu o que? Às 15 horas ela mandou um DME da Premier League de melhoria quando foi às 16 horas ela mandou, às 16 horas, vou até mostrar para vocês aqui ela mandou uma enxurrada de DME de garantia mandou DME de todas as ligas, garantia de todas as top ligas então começou lá embaixo com esse upgrade premium aí da Premier League premium PL upgrade e aí depois às 16 horas ela soltou o restante aqui e às 16h30 ela soltou esse aqui melhoria 83 mais meio campista com isso fica muito difícil você gravar conteúdo porque tipo você teria que gravar um conteúdo uma parte depois outra e não fica legal o YouTube não gosta que a gente poste vários conteúdos seguidamente por isso eu decidi fazer somente esse vídeo até que a OIA volta ali com aquele conteúdo programado direitinho ou enfim a gente vai ver o que a gente faz não é ruim ela mandar esses DMEs no horário diferente por que que não é ruim? porque eu entendo o objetivo dela de não ofuscar amanhã por exemplo vai sair os totes zagueiros, defensores se ela manda um DME muito bom, cara ou um jogador muito bom ninguém vai querer saber desses totes porque quem vai tirar um totes, mano? eu joguei a WL joguei vários jogos hoje e não vi nenhum elenco com totes não joguei contra nenhum totes, graças a Deus ou seja, a galera não tá tirando ela não tá dando totes, né? a riveria então as chances da rapaziada tirar um totes é muito pequena então o pessoal prefere se entreter com outros conteúdos e não é isso que a EA entende, né? eu acho que é o grande erro da EA ela não quer que você se entretenha com o game ela quer que você dê dinheiro pra ela e não é isso que nós queremos nós já pagamos muito caro pelo jogo, mano? eu paguei mais de 300 reais se não me engano, 350 reais é... minto eu paguei mais de 400 reais porque eu comprei lá no... ah tá, não mas eu comprei uma outra versão mas eu paguei caro do mesmo jeito e aí ela ainda quer tomar dinheiro nós com os FIFA Points? é puxado, né mano? é puxado não dá, família nossa senhora se você levar em consideração o salário mínimo aí o cara comprar FIFA Points, mano tá doido muito mais comprar uma carne e fazer um churrasco aqui pra mim e pra família vale muito mais ah... e aí a gente entra agora rapaziada com esse conteúdo aí a gente entra naquela parte de mercado que basicamente é o seguinte, cara não foi um conteúdo hypado, tá? por mais que os 83 a gente sabia que viria mas tipo, não fez com que a galera quisesse investir tá ligado? tipo, a galera não quis investir por causa desses DMEs pô, vai vir um DME... cara investir não, perdão a galera não quis fazer esses DMEs ou fizeram, mas não fizeram com aquela intensidade então, em consequência disso o mercado praticamente todo caiu eu acho que tirando os 84 aqui que subiram muito pouco com relação a ontem os 85 tomaram um tombo os 86 caíram os 83 eles subiram e aí aconteceu uma coisa interessante que subiu durante um tempo mas depois caiu enfim o grande problema aqui rapaziada é você vir aqui e comprar o Tadik ontem eu vi ele por 1500 coins porra, você vai comprar Tadik aí o cara passa de 1500 pra 1700 coins aonde que esse trade vale a pena? não vale a pena pode ter alguns 83 que subiram pra caralho? pode pode ter alguns 83 que ali durante a premiação do Square Battles a galera pegou bem mais barato? pode mas mas não é a grande não é o que aconteceu com a grande maioria beleza? então eu já vou abrir aqui ó e vou mostrar pra você os investimentos que eu fiz basicamente os investimentos que eu fiz ontem eu não comprei ouro não raro porque eu tô com minha lista abarrotada muito cheia eu comprei Rúmels a 22k e comprei Carvajal a 22k o Carvajal eu ainda tenho ali 500 mil cara eu vou terminar de torrar esses 500 mil no Carvajal por quê? porque eu acredito que esse Carvajal tenha um grande potencial de crescimento no mercado é uma aposta minha rapaziada não é uma dica que eu tô passando eu tô te passando o que eu vou fazer por quê que eu quero deixar isso claro? porque não é um trade 100% é uma aposta então tipo qual que é a tendência do que vai acontecer no mercado nos próximos dias? nós não temos certeza então eu faço a minha aposta e eu espero que eu consiga lucrar bem em cima disso tá? aí vem ó piquê 24 10g é abaixo de 20 o Rumels 25 já teve gente que vendeu Rumels por 27 tipo comprou por 22 vendeu por 27 ficou satisfeito com o lucro eu comprei por 22 não quis vender por 27 e não pretendo vender agora então tá? vou esperar dar uma outra valorizada ali o Alba 21 Marquinhos 14,5 Thiago Silva 14 esses daqui estão um pouquinho mais alto né? a gente chegou ali por 11,12 Luiz Alberto 13 o Alexandre que deu uma boa subida né mano? o Alexandre ele subiu pra caralho ali por causa do DME da do DME da da Bundesliga caralho mano ele subiu demais pensando nisso rapaziada é acho que a gente pode ficar bem atento aí com relação às ligas né? então nós tivemos aí alguma coisa da da Série A Team da La Liga tivemos uma carta por objetivo não é DME mas da Ligue 1 nós não tivemos da Premier League nós também não tivemos então são duas cartas que são boas apostas também tá? junto com o nosso querido Carvajal olha só o Alexandre ele tava passando ali na casa de 11 acho que 11k rapaziada 12k rapaziada conseguiu comprar e aí agora tá bem valorizadinho o garoto gostosinho quem investiu no Alexandre teve um rapaz do grupo que eu não sei o nome dele eu vi ele vendendo bastante Alexandre ganhou uma grana top e aí chega aqui nos nossos garotos eu investi basicamente ontem ontem eu investi basicamente em 82 eu comprei muito Maguire comprei Gabriel Paulista e comprei Boateng cara nisso daqui no Gabriel Paulista eu paguei 2,500 ele tá 2,300 o Maguire eu paguei 2,500 ele tá 2,800 só que a maioria que eu comprei foi o Maguire Boateng 2,600 todos eles eu paguei 2,500 o que eu quero dizer com isso daqui porque eu sei que muitas pessoas fizeram exatamente esse trade eu não vou vender agora porque chances são de que o mercado vai subir tá como a gente não vai ter premiação amanhã terça-feira qualquer DME qualquer sopro faz o mercado subir então a gente ainda tem terça-feira e quarta-feira pra poder tentar vender tá se o mercado cair mais rapaziada vamos supor que o Maguire passa ali por 1.800 coins aí eu vou comprar mais tá ah o Gabriel Paulista 1.500 aí eu vou comprar mais quem não lembra semana passada que o Gabriel Paulista a maioria eu peguei por 800 1.100 1.500 coins Boateng e Maguire a mesma coisa e aí depois a gente vendeu Gabriel Paulista Maguire e Boateng por 3.500 hoje eu fui um pouco mais ousado e paguei por minha ousadia tá listei todos eles eu tinha todos eles eu tenho todos eles lá na minha lista por 4.000 o que que eu pensei pô todo mundo hypado vai fazer o DME como as cartas já estavam caras eu imaginei que ficariam ainda mais caras que da outra vez e não foi o que aconteceu é vendi pouquíssimos de 80 cartas que eu listei vendi apenas 20 e por isso vou segurar o meu trade e continuar fazendo aí análise do mercado pra ver o que vai acontecer outra coisa os ouro raro então pega aqui por exemplo o Nátio e o Hermoso eu imaginei que o mercado pra essas cartas fossem ficar extremamente como que eu posso dizer extremamente barato extremamente caro na verdade porque o tanto de DME que nós tivemos só que aí eu vou tirar uma dúvida que é o seguinte esses DMEs foram de cartas negociáveis ou foram de cartas inegociáveis deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu meu console que nós já deixamos ligados aqui melhoria melhoria bababá bababá ó tem uma a melhoria é não negociável não negociável não negociável não negociável agora eu quero a melhoria premium né é não negociável também não era pra essas cartas ter caído de preço na minha concepção era pra elas ter subido pra caralho né porque todo mundo fazendo esses DMEs de melhoria eu imaginei que subiria bastante não foi o que aconteceu então a gente vai ter que esperar pra esse trade aí tá Lázaro eu não investi ainda o que que eu faço fica atento a possibilidade do Gabriel Paulista de repente você comprar abaixo de 2k Maguai Boateng a mesma coisa tá se você tem muitas coins de repente você pode ir aí no Carvajal no Thiago Silva no Marquinhos por causa daquilo que eu citei não tivemos DMEs da Ligue 1 da Premier League ainda tá e da Bundesliga também não então o Hummels aqui por 22k pode ser um bom presságio também tá e o Carvajal ali cara o Carvajal pra mim é é um é um trade bem safe mesmo nesse caso aqui qualquer sopro faz ele bater ali de 26k a 30k vamos torcer pra ele bater 30k beleza eu devo fazer ali algum investimento amanhã na parte da manhã tá vou analisar o mercado ver se de repente eu faço um investimento em cartas mais altas ou se baixar aqui eu faço investimento em cartas mais baixas a minha aposta pra amanhã é que vai subir mais carta de over mais alto tá não tivemos DME de jogador hoje então a tendência é que amanhã tenhamos DME de jogador eu acredito que isso vai acontecer então aí vai ser uma oportunidade pra cartas de overall maior dar uma boa subida é vamos aproveitar aqui olhar os 84 eu já ia esquecendo mano já ia finalizar o vídeo esquecendo ó o Fernandinho cara o Fernandinho é um mito ele bate 9 quando você assusta ele tá 13 o Acerbe e o Romagnoli deu uma caidinha né Marcelão também Boutinho deu uma subida e o restante aqui eu acho que praticamente continua a mesma coisa o Cancelo que foi a grande estrela aí do sábado sábado meu dedo até doeu de tanto relistar Cancelo mano foi da hora demais comprei por 3k vendi por 5,5 5k a grande maioria já deu um lucro de egemo não vejo com bons olhos aqui uma boa oportunidade de lucro vou ficar com aqueles lá que eu citei anteriormente beleza rapaziada vou ficando por aqui agradeço demais a sua audiência a sua companhia nos vemos no nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau tchau